O voo final do pássaro. Poema de Manuel Monteiro, Casa dos Livros, na Amadora. Se me vires partir, recorda-te que sou um passageiro do tempo, cujo tempo se vai diluindo nas cinzas da memória. Olha para mim e canta-me uma canção austera para que eu me lembre das Vindimas e da Casa Grande da Mãe Velha. Se me vires partir, recorda-me como um homem dos caminhos íngremes e desenha na tela a minha imagem a perder-se na curva da estrada para aparecer mais adiante, talvez com outra luz e outra forma de sorrir. Se me vires partir, não lamento-se os tumultos onde me envolvi, os meses de renda que não paguei e os efêmeros pedestrais que desprazei. A quem te perguntar, podes dizer que eu fui um anjo ambíguo, às vezes negro, às vezes luminoso, que me perdi nas pequenas questões e que me encontrei quando a multidão me procurou. Se me vires partir, nada faças. Ou então, baila, baila muito, transgrede todas as leis, bebe o primeiro vinho, dança com as virgens na caladeira grande, levanta as pedras da casa do meu pai. Se me vires partir, lembre-te que eu sou um passageiro do tempo e que a luz que me conduziu até aqui se desloca agora para o território apuente onde vou repousar para sempre. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saloia. Tchau.